Ok, eu sabia que ia fazer vós tempos! É a família! Tcharam! Abrigadinhas! Ah, espera! Tirem que a mulher e tirem uma história incrível! Não, não podemos contar! Eu chorei! Alô, Marta! Pronto! Estamos em Riga, estamos na Letónia. Não é o primeiro dia, nós chegámos até às sete. Depois fomos jantar a um sítio o mesmo barato, mais barato que McDonald's, mas fast food. Eu paguei 2,10€ por uma menu, vou deixar uma fotografia. Vocês pagaram quanto? 4€ e tal, acho que eu acho. 5! Mas comeram mais? Não, 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 4 e 70. Não, 3... Não foi 3,60... 3,50 acho que eu não foste. Não sei, mas foi o mesmo barato, muito mais barato que McDonald's. A gente tem aqui o Burger King e o Mac, mas deu para a safar super bem, porque nós estamos mesmo a dormir no centro. Mas não recomendamos o nosso hostel. Portanto, não vamos dizer nomes, não vale a pena, sinceramente. arrangir um Airbnb. Nessa semana nós fomos 8. E pronto, fomos sair, só contem, era quarta-feira e eles só saem aqui mais à sexta e ao sábado, escutecas e assim. Foi uma noite um bocado caótica, mas foi giro, não é? Mas havia música fixe. Foi bem caótica. Foi giro, mas foi um bocado caótico. E pronto, agora estamos só a explorar. Quer dizer, nós queríamos ir brunchar, só que chegámos ao restaurante tipo ao meio-dia e meia. O brunch era só até ao meio-dia, portanto, o plano foi para cá abaixo. Depois parámos, estivemos a comer nossa lasanha festejana, muito boa, adorámos. Eles foram aos kebabs, estamos à espera deles, portanto só estamos aqui 3. E pronto, agora vamos explorar, mas de manhã estava um ótimo dia, vocês viram alguns clipes, o celinho azul agora está completamente nubelado, frio. E pronto, elas vieram aqui beber chá. Ok. Eu sabia que ia fazer bosta, eu sabia. É isso, em tempo real. Há 500 coisas acontecem em tempo real. O mundo está muito vermelho, é puta merda. Foi muito estranho de ver. Foi não? Foi, foi, foi. E pronto, é isso, malta. E pronto, agora vamos passear por aí, ver o que é que está acontecendo. Existe aqui para fazer. Amanhã vamos para Vilnius, para Lituânia. Ficar lá 2 dias e depois voltamos para Riga. E pronto, vai ser esta a viagem, muito giro. E amanhã temos autocarro às 7 da manhã, portanto em princípio hoje não vamos sair à noite. Mas vamos ver, porque há uns que querem sair e depois vamos direta. Eu quero ficar a dormir, portanto, vamos ver no que é que isto vai dar. Vamos ver, mas vai dar merda, provavelmente. Mais um dia, mais um dom. Bem, entretanto está aqui quase toda a gente, falta o namorado da Rafa. Ah, isto é um vídeo mais bonito aqui de todos. A família. Estou lindas. Bem, vamos passear. Eles já vieram dar almoço deles. Alcoólico family. Alcoólico family. Não. Eles fazem beber alcool. Nós queremos dormir. Alcoólicos anónimos aqui. Não, 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 não. Os brasileiros são malucos da cabeça. Não, 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 não. É sério, eu sou brasileira, mas não quero dormir. Brasileiros. Mano, eu sou brasileira. Não aguento, não aguento, não aguento. Mano, eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Eu acho que vocês já estão na primeira vibe desta viagem. É caótico aqui. Muito caótico. Não há amigos de família. Vamos agora visitar um castelo. Mas fizemos aqui uma pausa e viemos beber um cafezinho. Malta, temos um plano. Vamos agora ver a biblioteca. E depois vamos a um museu. Pode ser? Museu de História. Nós queremos aprender. Eles só querem beber. Entramos agora na biblioteca. Eles deram-nos assim um cartãozinho de visitante. Que pronto, só estamos aqui a visitar. Ver algumas exposições. Como esta. Dentro assim da biblioteca. Não podemos ir para a sala de leitura para não fazer barulho. Não temos que pagar nada. Temos é que deixar casacos e malas à entrada. Não podemos levar nada connosco. E pronto, acho que é super tranquilo. Vamos lá ver a biblioteca. Dizem que é muito dinheiro. Um livro do século 13. Veio-se mesmo pelas páginas super antigas. Bem, o Arsena está aqui a escrever numa máquina de escrever antiga. Isto era os computadores antigos. Olha aí! Arsénio! Está aqui uma sala em que começou a abrir o livro e de repente começam a dar coisas. É uma história. Olha isto. Vais mudando a página e vai contando uma história diferente. Bem, depois passam só o cartão e entram. Tchanam! Bem, já subimos. Entretanto só podemos andar aqui à volta. Não podemos entrar aqui nestas salas de leitura. Que linda esta parte. Vejam só. Quantidade de livros. Bem, estamos agora no décimo primeiro andar. Que giro! Vejam só. Um piano. A Ana a dar tudo. E há uma vista panorâmica da cidade. Qualquer sítio é bom para uma sessão fotográfica. Temos aqui uma e depois a Ana ali a dar tudo. Na sua paisagem maravilhosa. Bem, quanto mais em cima tocarem mais sorteiem. Boa! Pronto. Há muita gente que está a tocar aqui e depois na Crista do Galo ainda fica mais complicado. Eles têm sempre praças super fofinhas, mas estão muito vazias. Isto no verão é que deve ser incrível. Pronto. E agora nós vamos visitar uma casa dos três irmãos. Atenção neste momento. Oito e um quarto. Eu e a Diana estamos mortas. Estamos a morrer. Estive a dormir a sexta para vocês entenderem. É que estamos a passear. Passámos o dia todo a passear. Depois também dormimos mesmo pouco porque ontem, não é? Fomos sair e pá agora vamos, pronto, comer uma hamburgaria. Estou esfriada a fome. Os rapazes foram... Onde é que eles foram? Já me lembro. A um bar qualquer. Ah, eles foram... Exato. Já foram beber. Nós estávamos tão cansadas. Nós ficámos num quarto. Nós ficámos no quarto. Ah, sim. Entretanto, nós fomos buscar café. Eles já foram logo beber uma cerveja. Vocês viram. Tipo, eu não estou com esta pedalada. Tipo, não estou mesmo. E acho que a Diana também não está. Mas assim, nós também moramos a dois minutos da rua dos bares. Portanto, a ideia é jantar. Depois eles querem sair. E eles demoram imenso tempo a andar. Eles nem sequer estão aqui. E eles não sabem do que é o caminho. Eles eram super devagar. A sério. Talvez somos nós que andamos rápido. Bem, são neste momento nove horas. Temos o nosso jantar. Só agora. Passado uma hora. Vocês não estão a entender? Eu estou cheia de fome. Tipo, espero que os hambúrgueres sejam mesmo bons. Porque eu já vim com fome. Ainda esperámos uma hora. E só agora é que vamos comer. E depois o restaurante nem sequer tem espaço para nós estarmos todos sentados a comer. É tipo pequeno. Normalmente as pessoas fazem sempre take away. E eles só dão prioridade aos takeaways. Então nós ficámos a ver toda a gente a levar a comida. A ir embora. E nós ali tipo à espera séculos. Mas vamos. Ficámos à conversa. Foi ótimo. Só que eu já vim para um restaurante com fome. Eu fico com um péssimo mood. Portanto, olhem. Depois digo se os hambúrgueres são bons ou não. Mas se forem a este late night munchies. Venham com antecedência. E sem fome de preferência. Basicamente esta aqui é a rua dos bares e assim. Este é o bar do Karaoque. A nossa casa é aqui. Onde é que vocês vão? Assim, nós já fizemos este caminho não sei quantas vezes. Eles ainda não perceberam onde é que é o caminho. Eles têm um péssimo sentido de orientação. Mas pronto, tipo, a nossa casa é aqui ao lado. Então vamos chegar. Já tenho um burger vegetariano. E eles, claro, têm as bebidas, não é verdade? Tequila. Eu acho que eu tenho que pôr este vídeo para meia hora de 18. A sério. Limão. Quechupzinho. Batatas. Não está mal por acaso. Podia estar melhor. Mas o look dela. Pronta para ir bailar nessa noite. Acho que ainda está aparecendo. Nós estávamos a falar ao jantar, quer dizer, ao jantar não. Enquanto esperávamos pela comida, as diferenças do português do Brasil para o português de Portugal. Não é verdade? Tem-me essa graça. Imensas expressões que nós temos diferentes e assim. E foi mesmo engraçado perceber. Foi mesmo. Mas pronto. Mas nós entendemos-nos super bem. Nós aqui falamos tipo português, português do Brasil e espanhol. E a gente entende-se. Chegámos finalmente à Lituânia. 4 horas de autocarro. Faz super bem a viagem. Viemos a dormir. Parámos uma vez só para ir buscar café e ir à casa de banho. O que é que vocês estão a achar? Olá. O que é que estão a achar até agora? Isto é um degredo autêntico. Não é nada. Acabámos de chegar. Acabámos de chegar. Acabámos de chegar. Não podem julgar já. Acabámos de chegar. É muito cheiro. Estou a adorar. Mas vamos almoçar agora. É um nepalês e depois logo se vê. Estou muito feia. Não faz isso não. És linda amiga. Parece um cão. Confiança é tudo. Confiança é beleza. Entretanto fomos almoçar ao nepalês. Estava ótimo. Era mesmo barato. Por acaso vou deixar aqui o Instagram para depois vocês irem lá. Recomendo. Depois fomos para o hostel. Mais duvidoso ainda que o outro. Sinceramente. Mas pronto. Até estive a dormir uma cesta. Porque estou mesmo cansada. E agora estamos aqui a explorar Vilnius. Bem. Entretanto começou a chover. Estamos aqui abrigados. Mas vejam. Esta é para assim. É muito fofinha. Abrigadinhos. À espera. Bem. Updates. Já estive a chover. Estamos a visitar imensas igrejas. Há muitas igrejas por aqui. Ortodoxas. Católicas. Tudo. Aqui uma atrás. Aqui uma atrás. Vejam só que gira. São duas por acaso. E pronto. Estamos a gostar. Já estive a chover. Entretanto agora eles querem ir para um bar. Para variar. Mas. Já está a vista. Já está a vista agora. Está quase tudo visto. Por acaso é verdade. Nós amanhã. Vamos mais para o pé do rio. Portanto. Não vamos fazer muita coisa agora. Também. São neste momento. 6. Há muita coisa a fechar. Por acaso as coisas aqui fecham cedo. Por exemplo. Museus e assim. Já não dá para ver. E pronto. Vamos continuar aí. A passear. Mas. Confesso que. Já estou a gostar mais da cidade. E percebo. Estava um bocado ingrato dizer que uma cidade é feia. Porque uma cidade tem sempre uma história. Pronto. Xavier quis vir aqui. Olá. Só para dizer que apareceu. O que é que estás a achar? Ao menos contribui. Estou mesmo a adorar. A cidade é muito 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 gira. Mas no início. Estavas assim com expectativas altas ou não? Não. No início. Expectativas muito muito baixas. Ah eu não. Prédios. Prédios muito feios. Não estávamos a perceber. Mas agora. Agora. Já está a surpreender. Estou completamente surpreendido. Eu acho que. Já está a surpreender. Eu nem sei onde é que eu estou. Eu acho isto espetacular. Vejam só. Entretanto veio o solinho. Acabamos de ir ao supermercado. Fomos comprar lanche. Olhem. Paguei 2 euros e 13 por este chocolate. 2 bananas e 2 croissants. Portanto. Não vão gastar dinheiro em cafés e assim. Vão ao supermercado e cumprem o vosso lanche. Vamos lá. Bom dia malta. Segundo dia em Vilnius. Bom dia. E Isonia. O que é que estás a achar? Vá. Eu agora pergunto a toda a gente. Diretamente de um país báltico. A gente acabou de sair da casa do presidente da república. Exato. Fomos ao palácio presidencial. Muito giro. Está um dia incrível. Céu azul. E eu acho que o tempo afeta muito e felicia muito a experiência que tu tens numa viagem. Não é verdade? Sem dúvida. E ontem estava um dia horrível. E hoje está um dia incrível. E estamos a gostar muito mais da cidade. E pronto. Agora estamos a ir para uma praça. Aquela já aqui. E à tarde. Quer dizer. Nós não sabemos ainda. Mas queremos ir para uma ilha que é Tracay. Onde tem um castelo. Aquilo é lindo. Só que é a uma hora e tal. Mais ou menos. Aqui de Vilnius. Então temos que apanhar o comboio e o autocarro. Ou então chamamos o Uber. E demoramos. Quanto é bem que demoramos? Só do Uber? 40 minutos. 40 minutos até lá. Pronto. Nós somos oito. Portanto dividimos dois carros. Pronto. Quatro pessoas em cada carro. E chegamos lá no instante. Também ficamos a almoçar. Ver o pôr do sol. Porque hoje está um dia incrível. E hoje é sábado e amanhã. Como é domingo. Muita coisa pode estar fechada. Não sabemos. Portanto não vamos arriscar. Ontem fomos ir à noite. Muito melhor que Riga. Tem muito mais vida. O que tem que falar e tem uma história incrível para contar. Não. Não podemos contar. Ontem fomos ir. Mas eu acho que não é muito familiar para este vlog. Sim. Um amigo meu depois perdeu-se de nós. Foi sair sozinho. E pronto. Vai aclausurar-lhe a Inés La Cuenta. Noite louca. Foi muito louca. Mas pronto. Aqui é muito divertido ir à noite. Fomos tipo a uma discoteca. Não pagámos nada para entrar. Tem muito mais bares. Muito mais pessoas a sair. Vê-se muito melhor. Que é uma cidade muito mais movimentada. E com muitos jovens. Que legal para beber é 20 anos. Pois é. 20 anos. Aqui dá legal para beber é 20. Chegam-se sempre o ID. Nós vêm sempre isso. Para o de chapéu. Algumas. Sim, algumas. Nós fomos baratos se não tínhamos 21 anos. Vem cá. Vem cá vamos nós. Grupeta. Visitar então o castelo. Dentro do castelo existe um museu a contar a história da cidade. Acho que é 8€ por pessoa. Não tenho a certeza. Mas pronto. Vamos confirmar. Depois, ao longo deste lago, que é o lago Galvé, vocês têm imensas gaivotas, é tipo 5€ por pessoa, meia hora, pronto, 10€ uma hora, portanto acho que vale a pena, só que sinceramente está a ficar mesmo frio o vento e nós, são 6 horas lá está, ainda nem sequer visitámos o castelo, portanto achamos que não vale muito a pena. Bem, mas eu não estou a entender, estou mesmo chateada, acabámos de chegar à porta e o castelo está a fechar, acabaram de fechar, o castelo supostamente fecha às 6, são 5 e 10 neste momento e eles fecham sempre uma hora antes, acabámos de vir aqui de propósito para ver o castelo e o castelo está fechado. Bem, estamos aqui a passear à volta do castelo, já que não pudemos entrar, encontramos esta plataforma, super agradável, aqui não está tanto vento, solinho, a ver a vista, pronto e como não entrámos estamos a pensar a alugar aquelas gaivotas e depois andar aí a pedalar. A P.U.U.U.U.U.U.U Looking ating in the air. E aí só para os caras! Vai, 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 vai! Não conseguimos fazer carreira! Acabámos de treinar. Acabámos de fazer uma ganho-fetinha por 4 euros por 6 pessoas. Meia hora! Só quero 4 por pessoa porque em Portugal a gente paga 10 paus no Alain Arvo. A gente paga a polícia. E pronto, pagámos só 4 euros. Incrível, incrível. Não, mas é que se soubéssemos, tínhamos ficado mais tempo. Onde é que aí voltou? Afinal, olhem. Foi 4 euros no total. Valeu a pena. Updates. Nós entretanto saímos para cá e apanhámos um Uber. Nós viemos supostamente para um monte, onde existem três cruzes. É um monumento conhecido cá. Queríamos ver o Porro do Sol. Mas depois... Estou guardando estes sonhos num sítio que não andava para o Porro do Sol. Exato. Estava a ficar mesmo frio, então nós começámos a andar para junto do Rio. Mas depois os dois amigos nossos foram para casa e eu e a Diana ficámos sozinhas. Mas pronto, agora sim, estamos no centro da cidade. Agora... Sim, isto é muito maior. É lindo. Mas este Mac não tem Mac Veggie. Estava cheio de fome e eu ia jantar aqui, mas olhem. Vamos ter que procurar outro sítio. O Arsenio já chegou. Aqui está ele. Bem sozinho de casa até cá. Pois eu estou sem bateria. E a Diana não tem dados e está a ficar sem bateria. Portanto... E tens bateria e dados. O que é que foi isto? Não sei. É o excitamento de ver uma câmera. E pronto. E estamos aqui a tentar decidir o que vamos fazer. Bom dia Malta. Oi Malta. É o último dia aqui em Vilnius. Para variar, eu e a Diana estamos as duas sozinhas. Pronto, somos oito para vocês entenderem. A passear, os outros estavam no hostel. Quiseram ficar a descansar, estão a entender. É meio-dia. Nós já devíamos ter feito um... O check-out é o meio-dia. Portanto elas também já deviam ter sido de casa. Mas vamos ver. E pronto. Nós agora acabámos de visitar uma torre. Não sei se vocês conseguem ver um castelo lá em cima. Torre do Castelo. Foi giro. Se vocês quiserem ir de elevador pagam 1€ para ir. Exato. Tinha 1€ para descer. Mas nós fomos de escadas. Sinceramente faço-me bem. Recomendo que vão de escadas. Tem uma vista ótima. Depois vocês supostamente podem subir à torre. Acho que pagam 6€. Não tenho a certeza. Mas é assim. Aquela vista... Essa é mais uma visão de... Exato. Mas não vale a pena. Porque vocês já estão acima. E depois têm um monumento onde nós vamos agora que é as 3 Cruzes. Não pagam para ir lá acima. E têm uma vista ótima da cidade. Portanto... Não aconselho muito a irem lá. Agora vamos às 3 Cruzes. Exato. Acho que a última coisa que nos falta ver aqui. Sinceramente Vilnius. Recomendamos tipo 3 dias. Riga 2. Exato Vilnius. Olha, surpreendeu. Gostámos imenso. E pronto. Agora temos os últimos monumentos. Entretanto a minha voz está péssima. Ontem nós nem sequer fomos sair. Para o nosso hostel é muito duvidoso. Eu acho que estou doente por causa daquilo. Aquilo estava cheio de pó. Não havia condições nenhumas. Portanto olhem. Não recomendo mesmo. Nem sequer vou deixar o nome. Mas estou mesmo acabada. Sério, estou-me a sentir mesmo mal. Meio doente. Mas pronto. Daqui a nada já estamos a irem embora. Para entender. Estou passando tão mal. Deixamos à farmácia comprar. Ganharam eu pistilhas para a garganta. Aquele hostel é a mesma bosta. E a Diana está aqui comigo. Oi. Eu até chorei. Assim que a senhora da farmácia me deu os comprimidos. Pronto. E agora temos aqui um restaurante italiano. E vimos que uma pisa-me. Hoje o dia é um bocadinho complicado. Acordámos o check-out era às 10. Portanto... Temos de sair do quarto muito rápido. Exatamente. Hoje estou a fazer o vlog porque a Inês não está muito bem. Ainda está mal. Ainda está mal. Está um bocadinho doente. Já fomos à farmácia. A Inês ontem também não foi sair porque é fraquinha. Estava a morrer. Não estava a morrer. Vamos passear por aí. Ver jardins. Porque o nosso voo é só às 7. Portanto... E ainda temos muito tempo.